o variável segundo a nossa metodologia ali é o que eu tenho que seguir não é uma coisa que é ponderável que eu posso optar por uma coisa ou outra ele é desclassifica se eu não sou compliance tá fora e aí sempre vai ter um requisito que ele é mais próximo daquilo usar uma prática arquitetural DDD por exemplo tá ligado a manutenabilidade ou adaptabilidade nos dois casos aí funcionam arquitetura hexagonal, adaptabilidade então sempre tem algum requisito que um padrão arquitetural vai se encaixar, questão de custos variável arquitetural talvez você tenha um budget ali no máximo que eu posso gastar é sei lá, 50 mil por mês tá, beleza esse é o meu máximo como que eu determino qual que é o máximo da minha solução eu preciso ver primeiro se eu for numa arquitetura onde eu vou construir a solução eu tenho mais controle disso eu consigo trabalhar que vai ser só custo com infraestrutura não tem licença não tem outras coisas quando você pega um serviço como serviço tem uma série de pontos ali que você precisa olhar vou dar alguns exemplos tá, aqui vai além do nosso conteúdo aberto é você tem que olhar a variação de dólar ou de euro talvez esteja comprando em dólar é risco, né a moeda pode variar muito e aí vai aumentar o preço volume é pago por volume? é beleza qual que é a minha estimativa de volume que eu tenho nesse cara aí tem um risco de subir o preço por volume mudar os planos na hora que você precisar ali ele sair fora daquela zona de preço e você tem que pagar mais caro ainda né então talvez tenha esse problema então preço pra implantação preço pra capacitação das pessoas a integrabilidade dele então por exemplo eu tenho contrater uma ferramenta tá se ela é uma caixa preta eu não consigo extrair os dados se eu resolver cancelar ela amanhã e aí como que eu faço? perdi tudo que eu tinha feito ali dentro? né usei uma ferramenta pra modelagem de desenhos aqui criar diagramas usei uma fechada de OEA se eu resolver mudar de ferramenta como que eu mudo isso aí? não muda tá preso fez loquim né pode ver se você pode fazer loquim com ele ou não e se essa ferramenta for descontinuada se for vendida né é um risco imenso que você tem aí pra uma ferramenta core eu aconselho sempre que você seja mais conservadora tá e tente trazer isso mais pro lado de ou construir se não for pra construir é legal ter sempre uma carta na manga ali pra poder migrar pra uma outra ferramenta e aí é legal você ter um trabalhar com adaptadores aqui né no acesso a essa ferramenta de forma que você consiga depois disso substituir essa ferramenta por outra mas tem que ter um plano de migração de dados também tem que ter alguma forma de extrair os dados daquela ferramenta tá se você tem essa tranquilidade isso mitiga riscos né você começa a matar alguns riscos esse eu diria que o risco mais crítico é a ferramenta ser descontinuada enfim e você precisar mudar dela pra uma outra e não ter como né se você mitiga esse problema já é uma dor de cabeça imensa menos aí é só se preocupar com os adaptadores das suas aplicações pra serem flexíveis né você poder substituir por uma outra ferramenta e um plano de contingência pra fazer a migração direitinho ali de uma pra outra se tem isso nas mãos metade da sua dor de cabeça em relação a comprar tá resolvida aí realmente vai variar ali a questão de quanto vai custar tudo isso que a gente falou né licenciamento, treinamento implantação, licenciamento tudo isso né versus eu construir tem que colocar isso daí também na linha do tempo porque o licenciamento ele vai é perene vai tendo não diminuir né e quando você constrói teoricamente se construir direitinho uma indínia ali por exemplo raramente você vai precisar ficar revisitando mexendo nela é lógico uma coisa que é muito gabaritada um cache você não vai construir um rediz você vai pegar um rediz um cache uma ferramenta assim mas é uma ferramenta de integração por exemplo que vai integrar um monte de sistemas putz tem suporte a todos os conectores vai tudo funcionar como que vai ser cobrado eu precisei direcionar tem um monte de ferramenta de integração mas pra um dos nossos clientes eu falei não cara constrói só que se você não construir se não tivesse construído não tinha entregado ele tá no ar hoje rodando porque construiu se não tivesse construído ia ser uma dor de cabeça imensa e aí Obrigado.